Léo, quando a pessoa vem na Shone Cozinhas, ela compra uma cozinha em 10 vezes, certo? Se quiser pagar em 5, como é que faz? Você vem conversar com a gente, nós temos um desconto que vai até a vista, né? E que dá o que? A taxa de juros de 1,59% ao mês, tudo é até 10 vezes fixas, tá certo? É isso que eu queria perguntar, se pagar em 5, a taxa de juros é a mesma? É a mesma, por isso que vale a pena comprar em 10 pagamentos, se a maioria dos clientes compra em 10 pagamentos. Shone Cozinhas, muitos modelos pra você escolher, o projeto feito na loja com o pessoal especializado, o computador tá aí, você traz as medidas e já sai daqui com a ideia de como vai ficar a cozinha na sua casa, certo, Léo? Shone Cozinhas fazendo 10 anos, shop tour ininterruptamente, respeito ao consumidor e olha, vendedores bem treinados pra fazer o quê? Poder montar a cozinha que você tá esperando na tua casa. Exemplo aqui, dá uma olhadinha, tá? Essa é a cozinha? Essa é a cozinha toda esquina e bianca, porta de internet, com aplicação IPPC branco, são 12 peças, 10 parcelas de R$190,00 e não tá sendo considerado aí o trabalho de mármore, né? E nem o fogão, né? Exatamente. Tá legal, agora promoção, comprou, ganhou acumulando prêmios pra você, tá legal? Última semana e vem correndo, até R$900,00 em compra você ganha... A cafeteira Oyster. R$901,00 a R$1.800. O Sugar. R$1.801,00 a R$2.500. Micro-ondas para Sony Piccolo. R$2.501,00 a R$3.300. O Lava-louças. Aí acumula R$3.301,00 a R$4.100,00. O Sugar e Micro-ondas. R$4.101,00 a R$4.900,00. O Sugar e Lava-louças. E acima de R$4.900,00... O Sugar, Lava-louças e o Micro-ondas. Show de cozinhas durante a semana pra uma loja pertinho de você, você liga pra 222... 33... 11... Domingão, vem correndo comprar, você tem Pinheiros... 881-4563... Casimóvel 212-6011... Decor-center 5589-7993... Interlar, Interlago 5563-2097... Lacente 6959-1773... Lara BC aqui, 444-7101... E Aricanduva 61045914... Show de cozinhas há 14 anos de mercado pra... Você quer comprar, nós queremos vender e vem conversar com a gente. Vem.